Essa geração tá assim, olha, vou falar um negócio pra vocês, eu estou indignada, porque eu queria ter nascido na geração passada. Hoje em dia não tem mais relacionamento, gente, a gente tá numa geração onde não vai ter mais casamentos duradouros com essa onda do ficar. O índice de separação tá muito grande, tá muito grande, e a gente vai chegar numa geração lá na frente que não vai ter mais casais velhinhos juntos, não vai ter. Sabe o que vai ter lá quando a gente chegar lá na frente? Os velhinhos vão estar um na casa dele, outro na casa do outro, estão ficando. É isso que a gente vai ver na geração futura. Ah, e tá só ficando. E o velhinho cheio de contatinho no telefone. É isso que a gente vai ver, porque a nossa geração está assim. Antigamente, noivava, namorava e casava. Pra mim não dá, gente, pra mim não dá. Tchau.